Olá pessoal, olá você que me assiste, tanto na TV quanto aqui no canal do YouTube, o canal Flávio Bernardo, tá bom? Veja bem, o título que eu coloquei deste vídeo, Verga Secreta. Por que que eu chamo de Verga Secreta? Veja bem, aqui em cima de mim, ó, é uma caixaria, você tá vendo aqui uma caixaria com esse plástico aqui? Então tá, ela tem um metro e quarenta. Qual é a ideia aqui dessa Verga Secreta? Ó, eu estou fazendo a ridícula aqui, quem tá acompanhando meus vídeos tá vendo, aqui atrás vai ser meu estúdio, aqui é um quarto com banheiro, né, uma suíte e mais a lavanderia, tá bom? Então, qual é a ideia? Separado o estúdio do quarto, só que as coisas no futuro podem mudar, de repente você resolve mudar alguma coisa aqui, o que eu resolvi deixar aqui? Uma verga pronta e depois, se preciso for, eu só corto aqui e abro o vão da porta, tá bom? Por isso que eu deixei com metro e quarenta, tá? E a porta aqui, a ideia, se preciso for, de oitenta. Agora, por que do plástico? Aí é outro macetezinho aqui, tá bom? Quando eu concretar aqui, ó, quando eu concretar aqui, ó, volta a falar um metro e quarenta, deixei trinta de cada lado, sobra oitenta aqui no meio. Quando eu concretar, o plástico vai ficar ali. Quando eu precisar tirar essa parte aqui pra formar a porta, esse plástico aqui não deixou grudar o concreto no bloco, então eu vou tirar ele, vou serrar, vai sair bonitinho e o concreto vai ficar retinho, não preciso ficar quebrando, entendeu? Essa é a ideia do plástico, pra deixar a verga certinha ali, bonitinha. Então, o plástico é um macetezinho aqui, tá bom? Agora, dentro da caixaria, eu queria falar do produto que eu já mostrei aqui, num vídeo passado, que é o espaçador roseta da Molding Plus, tá? Nessa verga aqui, eu vou usar essa trelicinha de um metro e quarenta e, olha só que interessante, gente, para o concreto, ó, eu vou por dentro da caixaria e dá três centímetros de altura aqui. Então, ela vai assim, ó, sentada em cima do bloco, vamos concretar aqui com a caixaria aqui, ó, e ela dá o espaçamento que eu quero pra isso que não ficar encostado no bloco, pra ficar a altura certa. Fica, não fica acima e nem abaixo. Então, o espaçador roseta da Molding Plus, ó, o site tá aqui embaixo, ó, tá? Moldingplus.com.br. É muito interessante, eu adaptei aqui, tá? Na trelicinha e deu certo, tá bom? Esse produto também é fantástico, eu gostei muito, estou usando em todas as minhas ferragens aqui. É muito bom o produto, então, da Molding Plus. Então, agora eu vou mostrar a imagem pra você de como fica dentro dessa verga secreta. Dá uma olhada dentro dela com o espaçador roseta e a treliça, tá? E o plástico ali pra não grudar no bloco de baixo, tá? Então, muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri